Hoje, continuando com nossas explicações sobre a riqueza de nossa igreja, desde a simbologia, desde a etimologia, explicaremos qual é a importância do nome em nossa igreja. O nome dá a identidade das pessoas. Por isso, no Velho Testamento, a Deus se lhe chamava Jeová. Jeová significa eu sou, quem sou. É dizer, não tenho nome, porque ninguém lo viu, ninguém lo viu cara a cara. Mas já Jesus, já todo mundo lo viu porque se encarnou. E lhe colocaram o nome de Jesus. E qual é o nome de Jesus? Jesus significa etimologicamente Salvador. É dizer, já no nome de Ele, já marcava qual era a sua missão. Assim, Saulo, antes de ser Paulo, e ele tinha uma vida mundana, quando se convirtuou o cristianismo e conheceu a Jesus, começou uma vida nova e por isso lhe colocaram no nome Paulo. Nós, os sacerdotes, hoje, quando nos ordena sacerdote, temos um nome que nosso bíblico nos escolhe, porque também no nome está a identidade. Quando éramos leigos, nos chamamos de um jeito. Quando escolhemos continuar a vida consagrada, nos chamamos de outro jeito. Assim, queridos irmãos, tem muita importância, vocês, pais, mães, quando escolhem o nome de uma pessoa, pensem muito, porque detrás desse nome está a identidade. Pensem que podem escolher a vida de um santo, para que essas pessoas se identifiquem com a vida de um santo. Mas, o mais importante, pensem que quando um conhece a Jesus como sabendo, começa uma vida nova. O nome da identidade. Nós, hoje, nos chamamos cristal. É dizer, e é dizer, levamos o nome de Cristo. E temos essa missão, ser pregadores do amor, da verdade e da luz. Deus, queira que todos nós, não só levamos um nome maravilhoso, mas também levamos uma conduta coerente com esse nome que levamos. Amém.